Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre adoção, sobre as novas famílias. Vamos conhecer a história de uma comerciante da redenção. E no comentário do dia, um veterinário nos orienta sobre as vacinas necessárias para os animais de estimação. E ainda a história de um soldado da Brigada Militar que conhece mais de 40 países e fala dessas culturas a estudantes da região de Passo Fundo. Estamos começando mais uma edição do Cidadania. Pois para cada criança na fila de adoção, há pelo menos 6 famílias interessadas. No entanto, 87% dessas crianças têm mais de 5 anos e de alguma forma elas não se encaixam no perfil desejado pela maioria dos interessados. Como reverter essa realidade? Como agilizar os processos? Esse pode ser um caminho para resolver essa situação? E os conceitos de família e as novas famílias, como é que são vistas nesse projeto? Nós vamos entrevistar hoje uma profissional que conhece muito bem desses trâmites, por atuou por muitos anos nas varas de família. Está conosco hoje a desembargadora aposentada, hoje vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a advogada Maria Berenice Dias. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Que bom, que bom estar de novo aqui. Exatamente. Primeiro, antes de falar de adoção, essas questões de família, de conceitos de família. Agora, recentemente, o Congresso Nacional está debatendo muito esses conceitos. E, assim, também é um tema muito ligado à questão da adoção. Porque, assim, tem um projeto horroroso que está tramitando na Câmara Federal, que se chama Estatuto da Família. É um projeto de lei. Projeto de lei. E que diz que família é só entre um homem e uma mulher. Conclusão, se família é só entre um homem e uma mulher, por exemplo, casais formados por pessoas do mesmo sexo, as famílias homoafetivas... Que têm adotado muitas crianças. Exatamente. Então, assim, isso, além de não reconhecer esses direitos, que já vêm sendo reconhecidos pela Justiça, mais de 10 anos, também vai tirar da possibilidade de adoção uma parcela significativa de candidatos à adoção, que muitas vezes eles adotam sem esta rigidez do perfil. Porque, assim, os casais heterossexuais, de um modo geral, eles buscam a adoção quando eles não conseguem realizar o seu projeto de filhos. E o que eles querem? Eles querem que seja o filho sonhado, aquele filho desejado, almejado, mais parecido com ele. Até porque sempre a adoção sempre foi cercada de muito mentira, de muito segredo. Até porque as crianças não diziam para as crianças que eram adotadas, enfim. E os homossexuais, como é evidente que aqueles filhos não são filhos dele, Então, eles não têm esse tipo de rigidez na escolha. Então, eles são mais flexíveis, crianças de qualquer cor, muitas vezes de qualquer tamanho. E até tem um exemplo, assim, interessante, agora que eu cheguei, esses dias do Rio de Janeiro, que era um casal de dois meninos, casados há 18 anos, que o projeto deles era adotar duas crianças, que podiam ser irmãs ou não, podia ser de qualquer cor, podia ser sãos ou doentes, enfim. E acabaram adotando quatro crianças, duas dessas portadoras de HIV e a mais velha com 12 anos de idade. Então, assim, quando tu traz esses números, o significado parece assim, bom, tem muitas pessoas que querem adotar, só que as crianças que estão lá, ninguém quer. Parece que responsabiliza os candidatos à adoção por não quererem aquelas crianças. O que que hoje, como é que uma pessoa hoje pode se credenciar para adotar? Hoje e sempre, assim, o que que o Estado, como é que é analisado isso? É assim, é nas áreas de família que se... Nas áreas da infância e da juventude. Então, assim, a pessoa que quer adotar, ou um casal, ou uma pessoa sozinha pode adotar, enfim, tem que ir lá e se candidatar. Mas o que é avaliado nessa pessoa hoje? Olha, tudo, a casa, estudo social, tem um monte de documento que precisa, negativas, enfim, cujo custo é mais de três mil reais. Então, o projeto que se tem até de essas certidões que são exigidas pela lei, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, sabe, esses não sejam pagos, sejam gratuitos, porque as pessoas já vão adotar. Então, acho que seria um estímulo até do Estado. E aí, ele se mete uma série de entrevistas e acompanhamento psicossocial. Só que, assim, está demorando dois anos este prazo para as pessoas entrarem no cadastro para poderem se habilitar à adoção. É um prazo decisivo. Não sei se é porque gestação é só nove meses, as pessoas ficam dois anos para poder se candidatar à adoção. E, assim, daí o que eles colocam no perfil? Colocam o perfil do filho desejado. E aí, ficam em casa, esperando, e aquele filho que a gente deseja, assim, ó, desde que nasce, eu acho, principalmente nós mulheres, com a história das bonecas, enfim, e casa, e sonho, e as pessoas, bom, é aquele que eu... Aquele modelo de família, né? Exatamente, aquele modelo mais restrito. E, assim, ó, o que que fica esperando em casa que chegue a Cegonha? A Cegonha é um funcionário, normalmente um assistente social, e nós temos que nos dar conta que nem todas as cidades, nem todas as comarcas contam com esses profissionais. Muitas vezes eles são contratados pela prefeitura, sem nenhuma qualificação. Então, acho que esse funcionário chega e diz assim, hoje eu vou brincar de Cegonha, então, vou ver do cadastro das crianças que tem aqui, que estão esperando a adoção, se tem alguém que se coaduna assim. Mas, então, se alguém... Não, eu quero uma criança até três anos. Se a criança tem três anos e um mês, ele não vai ser consultado. Então, assim, ó, nós temos é que tirar essa ideia. E por que que as pessoas têm esse perfil e sonho? Por que que elas não se afastam desse? Não se afastam porque... Será que uma campanha feita pelo Estado poderia mudar um pouco, assim, essa questão de levar num ideal tão forte? Pois é. Porque também, por outro lado, né, o Estado diz que... A gente entrevista muitos juízes da Vara da Infância e Adolescência, se a senhora tem essa experiência, que muitas vezes os pais biológicos é que não querem e que pode ter que a criança possa voltar à família, aquela coisa de fazer a criança retornar também. Mas isto é melhor para a criança? A Constituição Federal garante com prioridade absoluta o melhor interesse da criança e a convivência familiar. Mas será que é essa família do qual ela foi afastada, a família com um número muito significativo de agressões, agressões físicas, agressões sexuais? E assim, uma criança, quando ela chega a ser abrigada, bom, é porque dentro da própria estrutura familiar, eles não conseguiram, sabe, ficar com aquela criança. E será que atende melhor a interesse da criança ela ficar essa tentativa de voltar para os pais, ou ir para a avó, ou ir para a madrinha, ou ir para uma tia? Essa criança sempre vai estar com o seu passado muito no presente. Ela não vai ter ninguém para chamar de mãe, ninguém para chamar de pai. E doutora Maria Berenice, e essas questões que são levadas também de crianças que muitos pais levam para a adoção, mas depois ainda rejeitam? Não sei se a senhora acompanha, já viu o caso? Sim, é a que chama devolução das crianças. Mas assim, em primeiro lugar, não é que eu queijo absorver os candidatos à adoção. Então, para mim, são duas coisas. Então, essas crianças ficam muito tempo nos abrigos, tentando fazer o retorno, que é muito infrutífero, e muitas vezes são essa família chamada de existência que devolve, porque não tem como ficar. Ele fica muito tempo no abrigo, então ele cresce lá dentro, e aí sai um pouco do perfil. Em segundo lugar, as pessoas ficam muitos anos aguardando. E às vezes, assim, mudou o foco da vida. Então, eu levo dois anos para me cadastrar, para poder... E aí, bom, eu me formei, eu troquei de marido, eu adotei um cachorro, não sei. Você entende assim, quando isso é buscado... Isso não pode ser mudado lá no período? Não, tem que ser... Sim, mas o que eu tenho sustentado e buscado e tentado, sempre é sensível a essas questões, assim. As pessoas têm que ter acesso às crianças que estão depositadas, sabe? O Estado parece que coloca as em uma redoma, ninguém enxerga, ninguém vê, nem quem quer se candidatar à adoção. Depois, assim, nós sabemos de casos de pessoas que adotam crianças com deficiências muito severas, grupos de irmãos, crianças fora daquele perfil que desejam. Por que conheceu a criança? Por que viu a criança? Nós temos aqui a abrir a porta dos amigos e deixar as pessoas conhecerem essas crianças. Até eu sempre sustento a necessidade, porque sabe a gente fazer, assim, uma festa, um almoço por mês, que as pessoas fossem, levassem alguma coisa. Fossem conhecendo essas crianças, até para as crianças terem, assim, a chance de encantarem determinadas pessoas. Porque, assim, ó, sou candidata a adoção, não, vou pegar uma menina até três anos, que seja que nem eu, Clarinha, enfim. Bom, mas se eu vou num abrigo, né? E chego lá, encontro, sabe? Uma criança de cor, um menino com um problema, mas olho para ele, me encanto, entende assim? Eu digo, não, mas então eu posso adotar. E a partir daí, digamos, que tem esse encanto, quanto tempo leva normalmente as adoções? Pois é. Também é um processo muito complicado, porque, de uma maneira injustificável, a defensoria pública, ele recorre sempre dos processos que procura destituir os pais do poder familiar. Então, a criança é retirada, né? Por alguma denúncia, sabe? Os conselhos tutelares, enfim. Fica lá dentro. Durante dois anos, no mínimo, isso sempre vai muito mais. Tentam recolocar na família. Ah, se não dá certo, então começa esse processo para destituir os pais do poder familiar. E a criança continua lá dentro. E esse é um processo que também demora. E, às vezes, mesmo quando os pais não são encontrados, para serem citados nessa ação... Isso é o maior problema. É o maior problema. Ainda assim, a defensoria pública recorre para o tribunal, querendo que não seja retirado o poder familiar de uma criança que ninguém sabe nem quem são os pais. E, durante todo esse tempo, a criança fica lá, né? Fica lá, depositada, guardada. Então, assim, ó... Essa mecânica é que nós temos que mudar. Porque, assim, existe uma outra realidade que nós temos que prestar atenção. Hoje em dia, é fácil, é grátis, né? Usar essas técnicas de reprodução assistida. O sistema único de saúde acaba subsidiando. Então, assim, ó, entre adotar uma criança que tem essas enormes dificuldades, essas barreiras, enfim... Bom, e usar essas técnicas de reprodução que não precisa nem ter material genético da pessoa, né? Vai ser o óvulo de um, o espermatozóide do outro, faz a concepção, a gestação ser levada à frente por outra pessoa e a criança ser daquela pessoa que sonhou, sabe? Então, assim, ó, cada vez que... Eu não sou contra, né? Que as pessoas fazem. Mas, assim, cada vez que alguém que quer ter filho, em vez de adotar, faz o filho, sobra uma criança no abrigo. E a realidade, não oficial, mas é que, né? Que todo mundo sabe, tem 80 mil crianças nessa situação. E são crianças, então, que não se revoltam, não queimam o chão, sabe? Eles são absolutamente invisíveis e estão lá dentro dessa redoma, onde ninguém tem acesso a elas. Então, o que nós temos que mudar é esse mecanismo de ser um pouco mais ágil, bom, que as pessoas possam conhecer. Eu acho que cada candidato de adoção tinha que ter uma carteirinha. Onde ele fosse, sabe? Batia na porta e disse, olha, eu sou capacitado para adotar, eu vim conhecer e tal. E acham que estão expondo as crianças. Se essa fila é tão grande, né? Depois de adotar, tem uma curiosidade, assim, eu vejo muita informação no seu site, eu acho que a doutora Maria Berenice também foi sempre muito vanguardista nessas questões de mudanças, até da lei, assim, porque a gente sempre fala, a justiça, assim, tem que andar, nem a parir passo com as mudanças sociais. Mas a gente tem assistido muito, no registro, principalmente no registro, as crianças que podem ter nome de dois pais, nome de duas mães, né? Outro dia eu estava lendo até que um rapaz teve o nome das duas mães, a mãe que faleceu e a mãe que o pai, que foi a que criou a madrasta, entre aspas, né? Mas que foi... Como é que são esses processos hoje? Ainda tudo depende de um processo judicial e um pouco da cabeça, um pouco aberta, do juiz, né? Dia de... Nem todos os juízes... Não, nem todos. Tem algumas decisões, mas está se avançando. Quer dizer, por que alguém só pode ter o pai e uma mãe, né? Será que, assim, temos que sempre copiar um modelo biológico quando essa nem é mais a realidade? Até porque nessas técnicas de reprodução assistida tem mais pessoas envolvidas. Então, algo muito comum, por exemplo, são as uniões de pessoas do mesmo sexo, eu chamo as uniões homoafetivas, quererem ter filhos. Então, hoje em dia, homossexuais têm filhos. Ou por adoção, ou por uso dessas técnicas reprodutivas, porque eles, enquanto casal, eles são estéreis. Então, eles contam com a participação de alguém, né? Que seja do útero ou material genético. E muitas vezes esse projeto é um projeto comum. Não é assim só para o casal, aquela pessoa também participou. E até, assim, a primeira decisão, até foi no começo deste ano, que se conseguiu que o registro já fosse feito no nome das duas mães e do pai biológico. Isso vai na carteira de identidade. Vai na carteira de identidade, né? Então, começou com esse, aqueles tinham um pai biológico, a mãe morreu, enfim. Mas, de qualquer maneira, duas mães e um pai. Então, esses projetos parentais, eles podem envolver mais pessoas. E colocar o nome de mais pais ou mais mães na carteira só protege a criança, porque ela vai ter mais pessoas responsáveis por ela, mais direitos, mais pessoas com obrigação de prestar alimentos a ela. Pois é, isso na vida escolar, na vida o que muda? Pois é, legalmente não, mas afetivamente ele vai ter um... Mas o filho de separado também era assim. Claro. Antigamente não podia se brincar com o filho de separado, enfim, produção independente, era uma coisa horrível. E nós não podemos restringir o direito das pessoas a ter uma identidade, de ter família, de ter pais. É o medo do preconceito que a criança pode sofrer dentro da escola. No fundo, isso é educação. Nós estamos aqui mudando esses conceitos, mas não dizendo assim, olha, fica aí esperando, vamos ver se a sociedade muda para ter um direito teu reconhecido. Só mudando bem rapidamente no final, aquilo que nós falamos no início desse Estatuto da Família, se isso for aprovado, pode mudar essas questões de ter dois pais, de ter duas mães, essa sensibilidade que... Ali fala um homem e uma mulher. Então, nem filiações pluriparentais, nem adoções por homossexuais, nada desses reconhecimentos, nada de ter o direito de habitação garantido, aí tem um cadastro. E, assim, além desse projeto nacional que está andando, começar... Está numa comissão agora. Isso. Foram apresentados em todos os estados, porque isso é fruto dessas igrejas muito evangélicas e conservadoras que estão em todos os lugares. E tinha sido aprovado pelo Distrito Federal, que deu um grande susto, primeiro Estado do país, onde o Estatuto da Família tinha sido aprovado. Mas o bom é que o governador do Distrito Federal vetou. Então, ao menos, isso já é um alento, porque é inadmissível que se, sabe, se acaba retrocedendo desta maneira para excluir direito às pessoas que, como tu disseste, vem avançando e a justiça não é cega, mas o legislador também não pode ser covarde. Sempre é um grande prazer conversar com a senhora doutora Maria Berenice Dias e, por favor, apareça outras vezes. Só me convidar. Vamos, vamos convidar, sim. Até uma próxima e a gente agora faz um breve intervalo e já voltamos. Que é bom ter um bichinho de estimação lá. Isso é muito bom. Só quem tem para saber. No entanto, alguns cuidados são necessários e até obrigatórios. Vacinar na época indicada, por exemplo, é um exemplo. Bom, falando de vacinação, os animais são vacinados a partir dos 45 dias de vida, prevenindo as doenças que também podem ser transmitidas para os humanos. A primeira dose de vacina que a gente dá no animal é da polivalente, que abrange várias doenças dos caninos e dos felinos. Principalmente dos caninos, essa vacina abrange parvovirose, coronavirose, adenovirose, doenças muito importantes para os caninos. E assim como os felinos também têm outras doenças dentro dessas vacinas. A última dose de vacina que a gente dá que seria a vacina da raiva. Então, é uma zoonose muito importante para nós humanos, para todos os animais, na verdade. Se fala muito que a raiva foi erradicada no Brasil, mas hoje em dia sabe-se de casos que ainda existe a raiva aqui no Brasil mesmo e até mesmo no Rio Grande do Sul. Uma reação que possa ocorrer a essas vacinas seria mais local. O animal fica com uma dor no local, fica com um aumento de volume e uma reação sistêmica que poderia ocorrer seria um choque anafilático em função de uma reação a algum componente da vacina. Certo? Mas todas essas reações podem ser revertidas se forem vistas a tempo. E hoje nós vamos conhecer a história de vida da dona Jussara, que por muitos e muitos anos ela tem passado os seus finais de semana numa barraca de churros próxima ao monumento expedicionário. E ela tem muita história para contar. Meu nome é Jussara, trabalho aqui 33 anos, criei meus filhos aqui no parque e meu pai foi o segundo carrinho de churros em Porto Alegre. Ele foi o primeiro, foi pioneiro aqui no nosso ponto. Depois disso nós estamos na terceira geração, que eu hoje estou tirando uma folga de um filho que está passeando hoje. E para mim aqui é lazer e trabalhar, é muito bom. Ficamos tristes o domingo que chove. Se a gente se atrasa um pouco, os clientes estão reclamando. Por que não veio no horário? Por que atrasou? E tem nossos clientes que não comem em outros carrinhos. Eles gostam bastante do nosso, têm preferência, levam para casa. Tem crianças que agora são adultos. Eu, para mim, a Redenção tem muitos parques bonitos na Redenção, mas para mim o Parque Farroupilha é o melhor. Eu gosto demais daqui. Um estilo de vida. Tem gente que gosta mesmo de conhecer outras culturas, outras comunidades. Nós agora vamos ver a história de um soldado da Brigada Militar que já viajou por mais de 40 países dos cinco continentes. E toda esta bagagem ele transmite com palestras para estudantes. A reportagem é da UPF TV. parceira da TV em Passo Fundo. A primeira saudação, quando vocês encontram alguém que fala o idioma inglês. Bom dia, como você está? Ou se for de tarde, boa tarde, como você está? Qual é a resposta? Alguém sabe? Está difícil. Como você está? Estou bem, obrigado. Aí, muito bem. Em espanhol, alguém sabe? Sim. Olá, tudo bem? O nome desse soldado da Brigada Militar é Rui Nascimento. Como vimos, ele fala fluente em inglês, espanhol e admite que no francês e italiano ainda precisa evoluir. Mas quem repara? Nessa turma do oitavo ano da escola Luí Pinheiro Machado aqui em Passo Fundo, esse é um detalhe que pouco importa. Então, isso aqui fica em Cusco, né? Perto de Cusco, no Peru. Os alunos ouvem atentos às histórias contadas por esse policial militar. Informações valiosas sobre países e povos que ele visitou. Gostei bastante por causa que ele fala de várias coisas interessantes, vários lugares que talvez no futuro a gente possa ir visitar e ver como é legal, como ele achou legal a experiência que ele teve. O soldado Rui também aproveita para passar dicas de viagens. Ele explica que com planejamento, organização e um pouco de coragem, as barreiras geográficas ficam para trás. Tive a oportunidade de aprender vários idiomas, né? Praticar o inglês, aprender mais, a gente está sempre aprendendo. Aprendi um pouco de francês, italiano, né? Espanhol também. E então, nós viemos aí na escola para dar um incentivo para a segurizada, né? A estudar o inglês que é passado na escola e buscar fora da escola também, né? Que está na internet e está aberto para todo mundo aprender o que quiser, né? Rui conta que a aventura começou em 2009. Depois de pedir licença do serviço militar, o soldado juntou as economias que tinha e viajou por cerca de 20 países em quase dois anos. depois de voltar e retomar as atividades como policial militar, Rui não deixou de viajar. Pelo menos uma vez por ano, ele vai para um destino diferente. Em 2012, foi para o Peru. 2013, África do Sul. E no ano passado, viajou para o Chile e para a Bolívia. Foram passeios, solitários, na companhia, a curiosidade de conhecer novas culturas e o conhecimento adquirido nestes anos de mochileiro. Tem que se dedicar na escola e tem que ir atrás por conta própria. E economizar, com certeza, você precisa um pouco de dinheiro, né? Pelo menos para comprar passagem para ir lá fora. Então, deixar de comprar coisas que não são tão importantes, né? Ou, como eu sempre digo, o pessoal nas outras turmas já falei, você deixa de comprar um celular que custa mil reais ou uma calça de trezentos reais ou um tênis de quinhentos reais, você já compra uma passagem para ir para fora do país. Nas histórias contadas, os alunos descobriram que a curiosidade desse policial militar começou cedo. aos 17 anos foi para os Estados Unidos sem saber uma palavra em inglês. Depois, trabalhou em um navio de cruzeiro. A partir daí, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, Camboja, Israel, Palestina, Jordânia, Egito, Grécia, Sérvia, Itália, França, Inglaterra. Vamos parar por aqui, né? Esse policial que está mais para mochileiro é um exemplo de que se você deseja algo, é possível. Essa é a lição que ele faz questão de passar aos alunos. Você tendo vontade, você vai onde você quiser e faz o que você quiser. O pessoal tem que se esforçar, estudar e ir atrás dos seus objetivos. Que bacana, hein? Você tem alguma sugestão para nos dar nesse final de programa? Olha, entre na nossa página do facebook.com barra Cidadania TVE. Sugira um assunto para a gente, vai lá, fale sobre o programa, dê sua opinião sobre o programa, sobre os assuntos que estão sendo levados ao ar e você pode até acompanhar programas que já foram ao ar aqui pela TVE e acompanhar, ali tem os links para acompanhar todo o programa, todo o Cidadania na nossa página do Facebook. E essa edição vai terminando por agora. Tchau para você e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.